Olá, que bom que você veio. Na palestra Trabalhador ou Empregado, eu trago aqui um resumo sobre como se posicionar na empresa de forma a deixar uma marca e de forma a ser empreendedor. Sim, todos nós trabalhamos em uma empresa, em uma instituição, vendendo nosso tempo e talento. Tempo este que todas as pessoas têm, mas depende de como elas colocam à disposição. Talento este que a gente aprende com a experiência, com o tempo, com aquilo que aprendemos. Sim, diante disso, como nós deixamos uma marca em uma empresa? Primeiro, as empresas hoje precisam de inovação. Todas elas. Para isso, precisamos ser criativos. Precisamos ter ideias criativas. O diferencial, que todos nós temos, mas não sabemos o momento de colocar em prática. Das empresas que eu passei aqui no Brasil, sempre eu me posicionei de forma a deixar uma marca, um diferencial. Mesmo que isso me custasse muito foco, muita luminosidade, e que eu fosse visto todo momento. Isso, para mim, não era problema, porque eu gostei sempre de ser criativo, sempre de trazer coisas novas. Nem que isso já se tenha feito, mas do modo a mostrar que ali o meu papel era ter uma ideia. Porque, para fazer as coisas, lhe digo, meu amigo, minha amiga, já não temos valor. As máquinas hoje podem substituir-nos em quase todas as funções do que fazemos. Só não podem, nesta, de termos ideia e de sermos inovadores. Por isso, como vender o tempo e o talento, sendo inovador, é trazendo experiências novas, trazendo sempre conhecimento, trazendo coisas boas para a empresa. De valor. Mas, uma observação que eu quero tirar aqui, amigo ouvinte, é o seguinte, depende das empresas. Temos empresas fechadas e empresas abertas. Tem empresas que recebem as ideias de bom grado. Tem outras que nem estão para isso. E pode lhe custar até o emprego. Por isso, mesmo nas empresas abertas, não leva as ideias de modo a sufocar o teu superior direito. Mas sempre levantando, colocando-lhe na posição superior. Sempre demonstrando como será a glória dele, como será o destaque dele no viés que você está emitindo naquele momento. Ou naquela empreitada. Eu trago muito mais informações e trago muito mais analogias com humorísticas dentro dessa palestra. E espero que você acompanhe ou convide-me para uma palestra em sua instituição. Não esqueça, estamos brevemente no canal Agorito e no site agorito.com Sejamos breve. Até o próximo vídeo.